Oi amoris, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma maquiagem inspirada na Demi Lovato. Quem não ama a Demi, né? Ela é linda, linda. E essa maquiagem ela usou em um clipe chamado Instruction e eu achei essa maquiagem maravilhosa. É uma maquiagem super versátil, pode ser usada pra várias ocasiões. E é uma maquiagem toda trabalhada no bronzer e iluminado e eu amei essa maquiagem. Então eu resolvi recriar pra vocês. Tô usando vários produtos baratinhos que eu sei que vocês gostam. Os produtinhos que eu tô usando são lá do site Maquiadora, que eu amo. Então eu vou deixar o link de todos os produtos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Antes de começar, já deixa o dedinho aí no like e vamos lá começar. Eu já tava com o primer no rosto. Vou começar misturando essa base da Max Love com essa base líquida iluminadora da Bittarra e vou aplicar em todo o rosto. E essa base líquida iluminadora, ela é dourada, então ela vai dar um glow diferente na pele. Agora eu vou escolher um tom mais claro que a minha pele, dessa paleta de corretivos e vou corrigir abaixo dos olhos. E também já vou criar, né, esse triângulo invertido pra fazer a iluminação. Também tô aplicando no queixo, na testa e no topo do nariz, na pontinha do nariz também. Vou espalhar com uma esponjinha úmida. E pra selar tudo isso, eu vou usar esse pó translúcido da Vult. E vou aplicar por todo o rosto, inclusive abaixo dos olhos, pra selar bem o corretivo. Agora eu vim com esse bronzer maravilhoso da Vult e vou começar a bronzear os pontos altos do meu rosto. É bem no osso aqui da bochecha, na lateral do rosto. Nas laterais da testa. E claro, a gente não pode esquecer do pescoço pra igualar a cor. Agora eu vou escolher o tom mais frio de contorno dessa paleta da Vivai. E vou fazer o contorno do rosto. Então eu vou contornar abaixo da bochecha. E como eu sou branquinha, tem que ser um marrom mais frio, tá bom? E também vou fazer o contorno do nariz, com um pincelzinho menor. Agora eu vou pegar esse blush mais queimadinho da Max Love. E vou aplicar nas bochechas. E agora eu vou voltar com aquela base líquida iluminadora e vou usá-la como iluminador. Então eu vou aplicar bem no osso da bochecha e na pontinha do nariz. Eu vou pegar uma sombra douradinha e vou aplicar por cima como iluminador pra deixar ainda mais glow. E agora com o mesmo bronzer que a gente usou no rosto, eu vou usar pra fazer o côncavo. Também vou aplicar abaixo dos olhos o mesmo bronzer. E agora com essa paleta Nude 2 da Vivai, eu vou escolher esse marrom. E com o pincel lápis eu vou marcar o canto externo, vou escurecer esse canto externo. E também vou aplicar rente aos cílios inferiores. E depois eu volto com o pincel limpo e esfumo tudo isso junto. Agora eu vou aplicar essa sombra mais cobre em toda a pálpebra. E eu tô usando água termal pra deixar a sombra mais intensa. Então eu tô aplicando por toda a pálpebra e também um pouquinho rente aos cílios inferiores, mais no cantinho interno dos olhos. E agora eu vou marcar a raiz dos meus cílios com esse lápis preto, que é da Toque de Natureza. E também já vou aplicar na linha d'água. E depois eu venho com um pincelzinho de esponjinha. E esfumo esse lápis rente aos cílios. E agora a gente vai pra máscara de cílios. Então eu vou aplicar tanto nos cílios de cima quanto nos cílios de baixo. E depois ainda vou vir com cílios postiços, porque nessa maquiagem a Demi tava arrasando nos cílios. Eu vou usar essa colinha da Kiss New York. E os cílios são de uma marca que eu não sei falar, mas vai tá aqui na descrição do vídeo, porque é da China. E depois eu venho com a máscara de cílios de novo e aplico mais uma camada pra segurar os meus cílios nos cílios postiços e pra dar um pouco mais de volume. E nos lábios eu vou começar delineando com esse lápis nude. Vou preencher também com o mesmo lápis. E por cima eu vou aplicar esse gloss da Eudora. Então é isso meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like. E se é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra receber os próximos vídeos, tá bom? Meu Instagram, redes sociais estão na descrição do vídeo, é só clicar no link e me seguir. E é isso, um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.